Oi gente, hoje é dia 2 de julho, hoje é quarta-feira e já são 11, quase 11 e meia da noite, mas eu vim gravar logo, resolvi logo mostrar a caixa, hoje chegou essa caixa da Natura do ciclo 9, o segundo pedido, eu fiz o pedido na segunda-feira e chegou hoje na quarta, bem rapidinho, né? Então esse segundo pedido minha mãe resolveu fazer, porque vendeu muito desse desodorante, como vocês viram da outra vez, e então foi praticamente desodorante e três colônias que tinha vendido e a gente aproveitou para pedir logo no ciclo 9 que estava em promoção. Então vieram seis desse desodorante de orquídea, da linha Natura Todo Dia, seis de macadâmia, aqui está o papelzinho da minha conferência, veio um pacote de sacola P e veio um pacote de sacola PP, sacola não, né, que isso aqui é saco de papel, veio um biografia masculino, que tinha sido pedido, um homem, esse daqui é o do ICML, não na versão pequena, na versão normal, e um biografia feminino, que também é pedido. Aqui é o refil do desodorante sem orene, o normal, também é pedido de cliente. E eu comprei para mim esse shampoo loiro vivo, dá para ver que ele é roxo, ó. Tá vendo? E vieram muitas amostras, essas aqui, de Urbano e do Crisca Novo, dessas amostrinhas pequenas agora, essa daqui é para a gente dar para os clientes, aquela que vem no frasquinho é para a gente demonstrar. Então foi isso, foi bem pouquinha coisa dessa vez. Esse pedido, se eu não me engano, deu 90 pontos. E tá vendo, ó, pouquinha coisa, deu 90 pontos e eu já fiz um pedido. Para as pessoas que têm medo de não colocar, não conseguir colocar um pedido por causa da pontuação, com pouca coisa você consegue. E assim, esse shampoo, eu fiz luzes, eu não postei nenhuma foto no Instagram e no Face nem nada, mas eu fiz luzes e eu estou com o cabelo bem loiro, só que ele tá bem amarelado. Então eu comprei esse shampoo e eu quero ver se vai ficar melhor ou pior, porque eu já tô até com vontade de pintar, não sei o que é que eu faço. Então eu vou amanhã, quando eu for lavar meu cabelo com ele, eu vou mostrar ele para vocês. E aí na quinta-feira, não, amanhã é quinta, na sexta-feira eu coloco o vídeo dele, ou até mesmo amanhã à noite, dependendo de que horas que eu gravar, porque eu vou gravar amanhã. Certo? Lavando com ele, vou hidratar e vou mostrar tudo aí para vocês se vai funcionar ou não. Tá bom? Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.